Estudante de farmácia já é farmacêutico e quer ganhar muito dinheiro? Se liga aí, eu tenho dicas pra você. Salve, salve galera farmacêutica! Eu sou Marcos Vinícius do ICTQ e só pra você que ainda não sabe, estou por aqui toda semana falando de sucesso, dinheiro e carreira para os farmacêuticos. É fato dramático e conhecido que a formação do farmacêutico na graduação é muito tecnicista, deixando muito a desejar no desenvolvimento de habilidades como gestão de negócios, marketing, liderança, contabilidade, gestão financeira e etc. Mas agora me responde uma coisa, Por que é que o farmacêutico não pode saber gerenciar a sua própria farmácia, a sua carreira? Por que é que o farmacêutico não pode ser um executivo da indústria farmacêutica? Da indústria de medicamentos, pra não ser redundante? Tem certeza que só conhecimentos técnicos são suficientes pra colocar a bufufa no bolso, meu amigo? Nananina não! Cara, anota isso agora! Todo farmacêutico bem sucedido é com certeza, no mínimo, um bom especialista na carreira técnica que ele escolheu, mas o grande segredo é que ele é também um grande gestor de sua carreira profissional dentro do âmbito técnico que ele segue e desenvolve. Se vai ser um bom farmacêutico clínico, tem que saber gerir um consultório farmacêutico também. Se vai ser um bom farmacêutico no atendimento da farmácia, tem que saber ser um bom gestor de vendas também. Se vai ser um farmacêutico industrial de excelência, tem que ser, no mínimo, um excelente gestor de qualidade. Poxa, não quer galgar os degraus da carreira, ganhar dinheiro, ficar rico? Ser somente um excelente técnico não basta. Vai por mim. Tem que ser também bom de gestão. Ter isso na veia. Eu conheço farmacêuticos maravilhosos, tecnicamente, que ganham o piso. Mas eu conheço também farmacêuticos com doutorados, altíssimos conhecimentos técnicos, que tem o seu próprio jatinho particular. Por quê? A diferença é que o primeiro não sabe a ideia, não faz ideia do que significa a palavra negócios. Enquanto que o segundo, como eu já disse, tem isso na veia. Duvido que tenha farmacêutico por aí voando de jatinho particular. Eu conheço mais de um bom, tecnicamente, que é milionário e que sabe gerir seus negócios como farmacêutico. E a história deles aqui no Brasil não é segredo para ninguém, não, hein? Pesquisa aí no Google. Nós, inclusive, já contamos essas histórias nos nossos anuários do CTQ. Quer ser um farmacêutico gestor e ganhar muito dinheiro? Anota mais isso aí no seu caderninho de dicas. Pense na sua carreira de forma tática e estratégica dentro de qualquer corporação que você atua no ramo farmacêutico. Tente unir o tecnicismo das áreas da farmácia com os conhecimentos de gestão necessários para a obtenção de bons resultados naquilo que você pratica, vende ou promove na vida. Empreenda, cara, esse conhecimento único, técnico, gestão, para você mesmo ou na empresa onde você trabalha. Tá valendo? Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, marquem seus amigos, assistam outras dicas em nosso canal. E é isso aí. Valeu, galera. Beijos, Brasil.